E aí, Clãs Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com o Cuphead, estamos fazendo a gameplay do DLC Delicious Last Course, é o último episódio da nossa série, vamos lá! Atualmente é o final, né? A gente acredita que seja o final, a gente coletou aí, derrotamos o gigante, a vaquinha, o mago de gelo e os cachorros voadores E agora a gente vai voltar pra rodaria pra dar os ingredientes pro padeiro, fazer a bolacha pra trazer a dona caneca, a dona xícara Olha só, tá meio vazio, né? Esse é o sapão, vamos lá Olha, isso não tá com uma cara boa não, viu? Tá bom Acho que o amigo nosso, que é o saleiro, tá animado pra cozinhar, vamos lá Bem-vindos de volta, seus pirralhos fuxiqueiros, ué, que deselegante Não achei que voltariam assim tão rápido Mas não importa, é tarde demais para me deter a torto-prima, vai ser a minha obra-prima Pena que eu nunca cheguei a mencionar o ingredientes secreto principal Uma alma viva, enquanto vocês estavam por aí, ó Por aí fazendo compras pra mim, eu peguei essa alma aqui Quando ele for misturado a torto-prima, os poderes cósmicos do plano astral serão meus Parece que ele era meio maluco Caneca, senhora Caryspin, ajude, por favor Mas primeiro eu preciso desses ingredientes E aí, vou usar suas cabeças para servir a sopa O negócio desandou muito rapidamente, né? Tá aí o menininho saleiro Ele vai preparando ingredientes ao fundo E os ingredientes, conforme ele vai cortando São as coisas que vão nos atacar Ali ele cortou a massa Virou os cachorrinhos Tem que ficar bem atento com o fogo O fogo é o bagulho mais traiçoeiro que tem Vai complicar, então vamos usar aqui o poder O bicho já custou Tomou um dano inesperado Muito bem Para ter essas pimentinhas Tem que atirar nelas Estou desviando sempre do fogo Nossa Vai dar ruim, hein? Ok, vamos para a última fase Esse é a Serrote aí, não tem que ficar atento aí Então vamos já Temos um de vida para passar Beleza? E agora é a última fase A gente tem que ir pulando nesses fragmentos E atirando sempre no coração Nossa Espera Oh, calma, que beleza A gente pode se dar até o luxo ficar caindo Agora vamos ver o final A nota é ruim A nota é sempre ruim Nosso gameplay com notas horríveis A menos Xicrinho Ainda bem que vocês estão bem Aquele pilantra da pitadinha Engabelou a gente esse tempo todo Oh, já O lugar está desmoronando Vamos nos pirulitar daqui Muito bom, hein? Não, minha padaria Bem feito Quem mandou enrolar a gente Mas com a padaria destruída Você nunca vai poder comer A torta suprema, cálice Não faz mal Sacrificar uma alma inocente Para eu viver de novo Seria um preço alto demais Mas podem ter certeza Meninos Eu nunca vou parar de procurar Enquanto isso Se vocês estiverem passando algum aperto Estou a um biscoito de distância É só Usar o biscoito que dá para jogar Além do mais Quem precisa de uma torta mexuruca Quando você tem dois novos melhores amigos Bem legal E tem esse epílogo Que mostra O que acontece aí com O saleiro, né? Foi preso Julgado É condenado A serviços comunitários Ah, legal Ele ajuda os chefes Que a gente derrotou, né? Então Os caras da gangue Do álcool aí Fecham a cor do papurito Olha Bem legal a DLC, viu? Os chefes Bem interessantes O combate muito bom Os itens Os itens roubados, né? A personagem nova roubada Estou até com vontade de zerar A caphead de novo Só usando ela Ó Ajudando a arrumar os aviões Jogando xadrez com o rei Xadrez Que legal Ele refaz a padaria dele Em turma Ele foi ressocializado Com sucesso Olha, dá um belo Alpeper aí no final Bem legal É assim, pessoal Se vocês gostaram aí Da nossa gameplay Cuphead Eita Gostaram da nossa gameplay Dessa DLC de Cuphead Del... Last course Delicious last course Nossa, que dificuldade Que legal Que legal Se vocês gostaram da nossa gameplay Deixa o like Se inscreva no canal Da linha de nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvanias E recomendações Cuphead Era No jogo indie pelo menos Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de responder E fica assim Até o próximo vídeo E vamos lá Tchau 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 Tchau